Informação importante ao motorista que costuma acessar os bairros do Jardim Costa e Silva, Parque Fernando Jorge e região, através da Rua São Paulo. A partir de hoje e pelos próximos 30 dias, a via estará interditada no trecho entre a Avenida 9 de Abril e a Rua Assembleia de Deus. Esse período é aconselhável evitar o local, mas caso seja necessário, foram traçadas algumas rotas alternativas. Para quem vem da Prefeitura, o ideal é virar à esquerda na Avenida 9 de Abril e, através da Rua Teodoro Soares Fernandes, acessar a Rua Cidade de Pinhal em direção à Rua São Paulo. Quem vem da Vila Nova tem como melhor opção utilizar a Avenida Joaquim Miguel Couto em direção aos bairros já citados. No sentido inverso, o motorista deve virar à esquerda na Rua Assembleia de Deus e, a partir dali, seguir pela Rua Armando Salles de Oliveira até atingir a Avenida 9 de Abril. Essa interdição se faz necessária para a execução de serviços de pavimentação e retirada de sarjetas sob a responsabilidade da TMK Engenharia. Com imagens de Scarlett Silva e de Wilson Nunes, para a TV Câmara Cubatão.